Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao nosso Peru, aqui mais que um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar jogando Geopolítico Simulator, estamos aqui com o Peru. No último episódio nós fizemos muita coisa, né, galera? Nossa popularidade subiu e desceu várias vezes, mas o principal acontecimento do último episódio foi que nós regularizamos o uso da maconha, né? E agora nós estamos lucrando muito com isso, né? A maconha lá está gerando 2 bilhões de caixa para a gente e nós estamos em um ótimo superávit aqui, nós temos uma dívida para pagar. Eu quero sempre gastar, eu tenho aqui 4 bilhões mais ou menos de superávit anual, né? Então eu vou gastar aqui, eu vou gastar um pouco, eu pretendo gastar um pouco, mas antes de gastar, tá? Antes de investir na nação, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui nos serviços, eu estava dando uma olhada e nós temos um monte de coisa que está estatizado, por exemplo, serviços postais, né? Isso aqui, não quero subsidiar, eu quero ver o grau de estatização, ele está com o Estado, participação do Estado, certo? Eu quero começar a liberar essas coisas, galera. Nós vamos começar a liberar essas coisas, eu acho que a população não costuma gostar muito disso. Então vai ser a reforma, reforma, não, 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 sim, reforma de, de que? Reforma de estatização. Não que nós estejamos estatizando alguma coisa, na verdade nós estamos desestatizando. Vamos confirmar, você está totalmente privado, vamos mandar isso para lá, vamos criar essa reforma, bom. Então, serviços postais, vamos na televisão e fazer a mesma coisa, né? Vamos privatizar esse setor, vamos colocar aqui, vamos adicionar isso aqui, televisão, o que mais? Transporte ferroviário, mesma coisa, tá? Setor, vamos colocar tudo lá na reforma de estatização, perfeito. Acho que por enquanto é isso, né, galera? Acho que por enquanto é isso, maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma indústria, alguma parte da agricultura aqui também, que é estatizada. Eu acho que não tem, de fato não tem. E vamos olhar aqui também na parte da... Eu não queria ter clicado ali. Quero olhar a indústria agora. Thank you. Dá uma olhada aqui. Também não, né, galera? Também está tranquilo. Perfeito. Então, vamos aqui, então. Uma das coisas bem importantes. Energia, galera. Eu vou começar a tirar a estatização das partes de produção de energia. Vamos começar com biomassa primeiro, porque é um lugar que gera bastante coisa, mas nós não dependemos exatamente dela para sobreviver, né? Vamos ajustar aqui o nível de estatização. Perfeito. Colocar um setor com envolvimento mínimo. Estatização, deixa eu ver se o parlamento gosta, né? Estou esquecendo de ver isso. Se conseguisse clicar. Ok. O parlamento e as pessoas gostam. Vamos fazer isso na biomassa. Vamos fazer isso com energia fóssil também. Deixa eu ver, sim. Uau, essa aqui lucra bastante. Essa aqui lucra bastante. Deixa eu ver o grau de estatização. O movimento mínimo... Uau! Dá um certo medo aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Imposição e opinião pública. Perfeito. Todo mundo gosta. Vamos fazer isso. E por enquanto eu vou deixar aqui a parte hídrica, tá, galera? Produção de petróleo... Será? Bom, nós não produzimos tanto assim. Colocar isso como um setor totalmente privado é bem interessante, na verdade. É, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eventualmente isso vai ser bom. Isso vai gerar uma parte negativa aqui no nosso impacto, né? Isso vai gerar um certo impacto negativo aqui. Inicialmente, mas eventualmente aqueles setores vão expandir mais. Então nós vamos gerar mais dinheiro, né? De fato, aqui nós estávamos com 64 bilhões, né? Nós estamos só com 60 agora. Se bem que eu acho que essa lei ainda não foi votada. da intramitação até dia 30, né? Não, dia 4. Dia 4 é o último dia para estatização. Recrutamento. Não tenho homens suficientes. Está ok. Então eu vou parar de diminuir aqui. Deixa dessa quantidade aí por enquanto está de boa. Eu adoraria desmantelar essas coisas para falar a verdade. Talvez eu até comece a fazer isso. Vamos desmantelar algumas coisas aqui, galera? Vamos desmantelar algumas bases aéreas aqui. No Peru, vamos desmantelar quem não tem base militar vazia? Sério? E base aérea? Não tem. Ok. Não. Então deixa isso para lá. Possui desmantelar o grupo terrorista. Só vai a internet melhorando. É isso aí. A gente quer fazer isso, né? Nós pretendemos fazer isso. Como é que está o nosso orçamento? 63 versus 60. Nós temos aqui exatamente 3 bilhões. Está ok. Seria bem interessante continuar melhorando a internet aqui, galera. Estradas e coisas desse tipo. Deixa eu até olhar. Aqui no transporte, se nós viéssemos aqui nas estradas secundárias. Quanto de grana nós temos? Não muito, né? Seria 227 milhões anuais para construir mais 500 quilômetros de estrada aqui. Eu vou fazer essa obra aqui. Essa obra aqui, ela ajuda bastante no desenvolvimento da nossa nação, né? Vamos gastar uma grana ali. Nós vamos ter que emitir dívida por conta disso. Com certeza nós vamos ter que emitir. Mas por enquanto está ok. Transporte rodoviário, ferroviário. Foi votado e foi aprovado. Beleza. Aconteceu. Dias, fazer lucro. Claro, será. O setor dinâmico nos permite trazer lucros para os anciais de cada ano. O ministro da Economia gostou, mas não gostou do negócio. Cálculo complicado. Ok. Setor de energia, o fim de uma era. Fica tranquilo que ainda tem muita coisa que está estatizada. Fica tranquilo. Uou! Tá, mas essa receita aqui, eu acho que ela é temporária, tá? Eu realmente acho que ela é temporária. As finanças estão indo às alturas. Como é que está o fator de crescimento? 4.60, tá tranquilo. Vamos tentar de novo, galera. Tira esses caras de lá. Vamos tentar de novo solicitar reuniões com esses caras, tá? Eu tenho muito, muito ovelha para vender aqui. Deixa eu tentar vender para esses caras. Aqui na Alemanha, mesma coisa. Vamos solicitar. Reunião, França, também a mesma coisa. Vamos aqui com o Reino Unido. Vamos ver se alguém fala aqui com a gente, galera. E é isso, né? Acho que mais ninguém quer falar com a gente, não. Que pena. Eu adoraria negociar com a China, por exemplo, mas aparentemente não dá. Caça-jato, não fomos o primeiro, então patentia. Helicóptero aperfeiçoado, não fomos o primeiro, então também patentia. Todas as reuniões marcadas. Reunião cancelada. Reunião cancelada. Reunião cancelada. Maravilhoso. Reunião cancelada. Acho que nós não temos, não somos bem vistos, né? Obrigado, você mostrou grande determinação na desigualdade. É isso, tamo junto. Números ruins pro desemprego. Alarmando desemprego afeta 5, qualquer coisa da população. Vamos ver. Taxa de desemprego de 5,16. Caiu minha taxa de desemprego, tá tranquilo. População ativa, índice de igualdade salarial. Não tá ruim, não. Tá ruim, não. Uma das coisas que eu quero fazer eventualmente é isso aqui. Gastar alguns milhões aqui nessa brincadeira. Yep. Gastar esses milhões aqui seria bem interessante, mas tá ok. Deixar o tempo passar mais um pouco. Ver como que a economia vai reagir. Wow. What? Por que minha economia está tendo essa retração tão grande? Holy cow. Why? Qual o problema? Nossa, o PIB caiu muito. Tá. Nós estamos com um belo orçamento aqui, né? A gente vai ter que esperar o que vai acontecer. Mas, nossa, isso aqui me assustou um pouco. Isso aí realmente me assustou um pouco. Eu tive que emitir um pouco mais de dívida, né? Nossa, essas taxas estão lá embaixo. O serviço da dívida tá bem baixo. Maravilhoso. Agora nós podemos começar, de fato, a investir. Você aceitou a nossa reunião? Beleza. Cafezinho. Vamos ao seu país. Criar um contrato de vendas. Eu quero te vender ovelhas. Tem uma ovelha aqui pra caramba. E eu acho que ovelha você vai gostar, tá? De comprar. Então, acho que vai valer a pena. Quer comprar ovelha? Por esse dívida médio, você tem um consumo nacional. Não, aliás, consumo nacional é de 21, você produz. Oh, no. That's not good. Eu achava que a gente ia vender ovelha pra você. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Um segundo. Bom, galera, o primeiro contrato que eu vou tentar fazer com eles é de cerveja. Vou me enviar isso aqui. Ele tá tentando refazer o contrato. Ele tá vendo um pouco mais caro pra ele. Por 80 aqui. Pode ser. Ok. Acordo assinado. Vamos com mais um contrato que eu quero desenvolver outros setores, tá, galera? Um segundo. Galera, um outro setor também que dá pra brincar aqui é com combustível. Nós produzimos muito mais combustível do que nós utilizamos. Eu vou tentar vender alguns barris aqui. Vamos ver se a gente consegue. Você modificou a proposta. Você tá querendo pagar 1,121. Que tal 1,81? Que tal 1? Tá bom. 1,74. Beleza. Mais 800 milhões aqui no bolso. Vou continuar fazendo contratos com eles, tá? Mais um acordo aqui de peixe, galera. E eu acho que vou parar de fazer acordos porque senão nossa inflação vai explodir, tá, galera? Tá bom. Eu dei uma segurada aqui na questão do crescimento. E agora é a hora de nós continuarmos, né? Investindo aqui na nação. Gasto público foi lá pra baixo, né? Nossa receita aumentou. Uau! 11 bilhões superávit? É sério isso? Um excesso aqui de quase 5% do PIB? É sério isso? Bom, se isso é sério mesmo, eu vou meio que dobrar a minha... Não dobrar, mas aumentar em 50% aqui a minha cobertura. E eu quero muito subir isso aqui pra 20%. Quanto que eu vou gastar nisso aqui? Alguns milhões só. Ok. Vou fazer isso. Subir isso aqui pra 15, 20. Perfeito. Vamos colocar a internet pra todo mundo. Vamos emitir essas dívidas aí, galera. E vamos ver como é que vai ser. Vamos ver quanto de dívida eu vou emitir no próximo... No próximo trimestre, tá? Então, nós saímos aqui de um prejuízo de quase menos 3%. Nós estamos num lucro aqui de quase 5%, galera, no superávit. Estamos muito bem, obrigado, né? Meio que a coisa já fez efeito aqui. Internet fibra ótica. Manda lá, já iniciando os trabalhos. Benefício da popularidade. É isso aí. Tamo junto. Internet tá melhorando. Vamos olhar isso aqui de novo. A gente vai emitir dívida, não tem como, tá? Internet melhorando. Deixa eu até olhar aqui como é que tá essa questão da dívida aqui. Seria interessante pagar uma boa quantidade da dívida, mas olha só, galera. Nossa taxa tá em 0,14%. É muito pouca coisa. Você tá me congratulando, ok? Vamos fazer uma reunião aqui. Quem sabe essa reunião me dá uma certa popularidade aqui também. Deixa eu dar um ok. Atres dedicados, direitos das mulheres. Perfeito. Legal. Ela veio aqui e falou bem da gente, né? Imagino eu. E agora, né? Nós temos grana de novo pra começar a investir, né? E a primeira coisa que eu quero fazer é talvez melhorar as formações aqui. Deixa eu até olhar. Quanto que eu gasto aqui de uma vez? 6 bilhões. Eu tenho isso? Meio que tem, né, galera? Meio que tem. Vamos deixar esse próximo trimestre aí, tá? Um processador ótico, maravilhoso. A aplicação do trem-bala, outra rápido. Não fomos o primeiro, então vamos patentear. Isso aqui é o quê? Um ligeiro sobreaquecimento nos laboratórios, senhor. A produção é o ideal, mas em termos de condições de trabalho, se tornou pior a longo prazo. Muitas pessoas sem espaço suficiente. Então, nós temos que continuar expandindo a quantidade de laboratórios que nós temos aqui, né? Vamos. Eu tenho 392. Gostaria de subir isso aqui pra... Cara, vamos construir mais uns 80 laboratórios aqui, vai. Vamos construir mais uns 80 laboratórios aí. Tô emitindo muita dívida, né? Tem que parar com essa brincadeira aí, não tá? Isso começa a custar. Em algum momento vai custar, né? Ó, já tá subindo aqui as taxas, né? Então, vamos dar uma segurada. Vão estar estimadas em bilhões, 4.05, ok? E aí? Possível desmantelar lá na Alemanha. Vamos desmantelar. Felicidade no Peru tá aumentando. Legal. Nosso crescimento agora tá com 0,17. Então, a gente cresceu um pouquinho, né? Tem que tomar muito cuidado com a inflação. Recrutamento nacional não tá legal. Ah, tá bom, vai. Vamos dar isso aqui pra 68. O amor de Deus, chega. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que? Ministro do Interior apoiado na X engajados. Beleza. Parabéns. Obrigado. Revolta em Lima de novo, pra variar, né? Velho, os caras não conseguem, né? Eles simplesmente não conseguem. Vamos colocar... Reforço policial. Beleza. E sempre soldados em locais estratégicos. E vamos tentar também aparecer na televisão. Se bem que aparecer na televisão, eu tô usando errado, galera. Pra eu aparecer na televisão... Vale mais a pena quando fica impopular, tá? Reforço da caminho. Impotente, né? Quando a revolta fica impopular, eu posso aparecer na televisão. Se não, não adianta nada. Essa revolta aí, eu não vou mexer com ela. E vamos dar uma olhada na nossa inflação. Inflação aqui, eu tenho que acompanhá-la com calma agora, né? Ela meio que deu uma estabilizada em 1.73 aqui, né? 1.7. Estabilizou. Tá caindo agora. Deixa ela caindo aí. Não tem problema nenhum. Eu não queria intervenção militar. Os esqueletos, nós somos os primeiros, então não vou patentear. Um tanque superior, nós não fomos os primeiros, então vamos patentear. Barricadas, levantadas, ok. Problemas, reforços chegaram, beleza. Como é que tá isso aqui? Beleza, deixa aí acontecendo. Não tem problema nenhum. E eventualmente, galera, nós vamos continuar diminuindo nossa máquina pública aqui, né? Funcionário público aqui. Continuar diminuindo. Como é que tá isso aqui? Crescimento do PIB tá bacana. Tá bacana. É praticamente zero. Problemas em Lima. That's not good. Déficit nacional. Inflação tá em 1.65. Tá caindo. Desemprego tá em 4.67. 0.33. Participação do PIB mundial. Nosso PIB tá em 236%. Ok. Paralisia total. Ataque cibernético contra a nossa nação. Sério? Sério que resolveu dar um ataque cibernético aqui? Legal. Era o que me faltava, né? Legal, legal, legal. O que que eu vou fazer, galera? Right away. Vamos aqui no serviço... Onde é? Acho que é secreto. Acho que é exatamente no secreto. Vamos aumentar aqui o gasto com isso aqui. Não tanto assim. Tá muito. Também não tenho tanta grana assim. Quanto que inteligência não precisa? Luta contra o terrorismo. Eu não tenho coisas terroristas aqui. Então, não tem problema. Interdiência militar. Espionagem industrial. Vamos aumentar só em criptografia cibernética aqui mesmo. Vamos gastar uma grana aqui. Só pra não falar que a gente não fez nada. A gente tem 10 bilhões aí ainda. Nosso orçamento tá muito bom, né, galera? Fala sério. Pessoal reduzido na educação? Não. Por quê? Eu aumentei a quantidade de pessoas na educação. Não? Eu aumentei. Dois agentes presos na França. Isso não é legal. Indústria de energia em apuros. Pera. Pera, pera, pera. Indústria de energia em apuros. Por quê? Por quê que a indústria de energia está em apuros? A gente tá consumindo o tanto que a gente produz. Não deveria estar em apuros, não. Meu Deus. 783 milhões esses ataques cibernéticos. Uau. Retorno à normalidade. Eu não vi quanto que a gente gastou. 780 milhões. Yay! Mais 780 milhões em dívida. Beleza. Então, o que eu ia investir ficou nos ataques cibernéticos, né? Vamos deixar mais esse trimestre passar. Junho. Vai fechar em junho agora, né? Vai fechar em junho esse trimestre. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, galera. Revolta. Mais outra revolta? Poxa. Dá pra parar? Que revolta chata. Já deu já. Os caras chatos. E a revolta tá popular ainda. Ainda tem isso. União dos pacifistas. Eu coloquei... Eu coloquei 3 mil militares a mais e os caras estão reclamando. Fala sério. Vamos lá. Deixa eu passar o dia aqui. Vamos ver as próximas coisas. Revolta tá popular ainda. Revolta continua popular. Aparentemente, ela nunca vai ficar impopular. E é isso. Sabe uma coisa que eu quero fazer? Antes dessas coisas aí acontecerem, vou contactar o Mercado Negro. Eu vou vender o que eu... Não tenho mais nada. É sério? Então deixa pra lá. Não vou fazer nada. Deixar tratado de não proliferação? Não. Não vou deixar esse tratado, não. Por enquanto é isso aí, então. Ministro dos Transportes ameaça o nosso curso de ação. Por quê? Erro após esse. Estão começando a prejudicar o nosso governo. Oh, crap. Ô, ministra. Dá pra não fazer zoeira? 2,83 em emissão de dívida, será? A gente tá com um belo orçamento aqui, hein? 11 bilhões de superávit. Refrutamento. Ah, de novo. Qual vai ser de futebol? Vamos encorajar os caras lá. Agora vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Inclusive, eu tenho que colocar um certo... Orçamento aqui também, né? Colocar 24 milhões aqui. Revolta impopular. Então, agora nós vamos aparecer na televisão. Ah, nem dá porque eu já fiz isso, né? Agora era a hora de aparecer na televisão. Aquilo ali sumiu. Então, beleza. Dinheiro em excesso. 3,27 bilhões, né? Em excesso. Maravilhoso. Então, nós, na verdade, pagamos um pouco da nossa dívida. Olha só. Nós pagamos um pouco da nossa dívida. E nós estamos muito bem obrigados, galera, tá? Nós estamos muito bem obrigados. Prontos para fazer mais obras e colocar coisas aqui e tudo mais, tá? Galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu quero continuar ampliando o nosso negócio aqui, tá? Nosso superávit é muito bom. Então, esse superávit de 11 bilhões aqui é muito bom. É muito bom. Estamos prontos para começar a fazer nossas obras de expansão e investir no nosso PIB aqui, de fato, né? Que está em 2% agora. Com aquele monte de estatização. Tinha caído bastante, mas agora está subindo. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que nós fizéssemos, galera. Vamos fazer mais cidades? Vamos fazer mais estradas? Nós temos poucas estradas, tá? 1.500 de estradas é quase nada aqui. Isso aqui a gente pode continuar ampliando. Vamos fazer estradas principais? A gente já tem alguns quilômetros aqui de estradas principais. Talvez, né? Não sei. Vamos continuar ampliando nossa internet? A gente quer internet para todo mundo? O que vocês querem ver aqui, galera? Meu nome é o Waka Mais. Quero aproveitar vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.